Música A excelência do nono ano, Teresa Cardoso. Alexandre Coelho. Filipe João Cordeiro. Gabriel José Andrade. Inês Serrano Avençã. João Carlos Cardoso. Mamede Manuel Fernandes. Margarida Canhoto Consulado. Maria Carolina Ballico. Décimo ano, João Carlos Pisco. João Manuel da Luz. E Luís Manuel Carrasqueira. Décimo segundo. pedia silêncio, se faz favor, 12º ano, Ana Margarida Panasco João Pedro Cotuvio Maria Margarida Passarudo Maria Margarida Solas Mariana Mara Nascimento e Teresa Sofia Nunes Agradecemos a presença de todos nesta cerimónia. E esperamos vê-los no próximo ano letivo. Agradecemos a presença de todos nesta cerimónia.